Eu vou começar a pegar o presente no papai Nada seria dessa vida Se você saber Nunca soube nada saber Se você saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contei Que eu possa me encarar Sou errada Estou errante Sempre na estrada Sempre distante Estou errando enquanto Que eu vou me deixar Errando enquanto Que eu vou me deixar Nascer Nesse mar Prato sem saber Se os preços Suas linhas Se eu não respirar Esse mar É um segundo Esse sinal Estou errando Esse mar E ser luz Mas a sobra Pra soltar Sou errada Sou errada Sempre na estrada Sempre distante Estou errando enquanto Eu vou me deixar Eu vou me deixar Ah, ah, ah E eu vou me deixar Eu vou me deixar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo me deixa Estrada, sempre distante